Bom dia, seja bem-vindo no meu canal Jardim da Natureza, mais uma manhã maravilhosa aqui, estamos aqui no Porto do Bom Jardim da Barreta, para quem conhece ali, amigão Aniubeco, olha o Aniubeco aí, é Beco, beleza? Um abraço aí para vocês, e aqui também está mais um pescador aqui, amigão aqui da Barreta aqui, olha aí, beleza? Tudo bom? Olha aí, vamos sair agora, daqui a pouco, se Deus quiser, olha aí, é isso aí, um abração aí, amém, obrigado, então tá, aí logo logo falo com vocês mais tarde, tá bom? Um abraço especial a todos vocês que estão assistindo o vídeo desde já, quero desejar a vocês uma boa manhã, uma boa manhã a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o vídeo, acompanhando o canal, que Deus abençoe a todos, um abraço especial ao Bom Jardim da Barreta, Bom Jardim da Barreta, também estão acompanhando, deixa um like, inscreva-se no canal, a minha vigia também, vigia de Nazaré, muito obrigado, assistam o vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal, tá bom? Não vou deixar, também Belém do Pará, muito obrigado Belém do Pará, deixa um like, deixa um like especial, tá bom? E também acione o sino das notificações, para que vocês possam estar sempre atualizados em novos vídeos do canal, tá bom? E assim vamos, até lá no trajeto, estamos saindo daqui agora desse momento, né, desse nosso riacho, né, para chegar lá no marzão, né, no mar, onde a gente vai pegar a linha reta para ir lá no mar da pesca mesmo, né, onde nós vamos fazer a pesca, sempre vamos fazer, tá bom? Também quero deixar um abraço a todos vocês daí de Fortaleza, Maranhão, Hernambuco também que estão assistindo, né, muito obrigado a todos, a todos vocês que estão acompanhando o vídeo, acompanhando o canal, e também, olha só, deixar também um abraço a Rio de Janeiro, São Paulo também que estão acompanhando o canal, os vídeos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, deixa um like, acompanhe cada vez mais os vídeos, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações para que vocês possam ficar atualizados em novos vídeos do canal, tá bom? Também deixar um abraço ao Brasilzão brasileiro, meu Brasil, pátria minha, né, um abraço ao Brasil, que também estão acompanhando o canal, deixa o seu like no vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal, muito interessante também, né, muito legal. Olha só, também deixar um abraço especial ao país Vietnã, 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 né, claro, né, A Ásia também está acompanhando o vídeo, acompanhando o canal também, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Olha só, agora o seu mundo aí está puxando a rede, puxou a rede, olha o peixe que veio, uma corvina, uma corvina especial aí, olha gente, deixa o like, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, tá bom? Então, vocês sabem que não é fácil fazer uma pescaria, né, assim, juntamente, ficar, estar filmando, mas eu tento passar para vocês todos os detalhes, tá bom? Olha só, olha essa corvina linda aí, deixa o like, deixa o like, inscreva-se no canal, tá bom gente? Muito obrigado a todos vocês e acompanhe o vídeo até o final, tá bom? Acompanhe o vídeo, olha isso que vocês estão vendo aí, balançando a rede, disso aí, nós chamamos de ortiga, que dá muito aqui no mar, ortiga vem muito na rede, nesse momento aí que está puxando a rede, a rede, ela, ela engatou nas pedras, ela não aguentou e rebentou todinho, furou a rede, rasgou todinho a rede, o outro pedaço está lá, o outro pedaço, a gente vai já pegar aí, tá bom? Acompanhe o vídeo, tá bom? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, e vamos que vamos para o vídeo, tá bom? Bom, aí veio essa corvina aí, a corvina que ele pegou, né, o seu mordinho na rede, é muito bom porque dela dá a fazer cozida, né, tomar um caldo gostoso com a família, e peço desde já que vocês deixem um like no vídeo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações, tá bom? Para você ficar atualizado em novos vídeos do canal, minha vigia de Nazaré, deixa um like, inscreva-se no canal, no canal, Belém do Pará, Brasil, e outros países também que ainda não se teve, Vietnã, Ásia, Espanha, Alemanha, Rússia, muito obrigado. E vamos para o vídeo, tem muito vídeo ainda, tá bom? Vamos lá! Vietnã, Ásia, Espanha, E vamos lá! 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 também ao canal também ao canal Pescareia Diversas, para que vocês possam estar sempre atualizado em novos vídeos do canal, Amigo de Pescareia Diversas, tá bom? E também, é claro, Amar o canal, Vietnã, Vietnã, Um abraço, 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 Se inscreva. 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 Amém. 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 Gente, você sabe o que é rio? Eu vou explicar um pouquinho assim do meu entendimento, tá bom? Rio é uma corrente de água natural que se dirige para o mar, para um lago ou para o outro rio. Então, essa é uma breve explicação que eu estou lhe dando, um pouquinho. Agora, córrego, riacho, regato ou ribeirão são rios mais estreitos, mais rasos ou com menor volume de água ou extensão. Aí, no caso, o nosso caso aqui, o meu caso aqui, aqui é um córrego, um riacho, um regato. Pode também se falar que é um rio também, mas é um riacho, que de acordo com a maré, a maré vai banhando, vai percorrendo todo esse córrego aí, até chegar lá no nosso porto, onde a gente sai com nossos barcos, quando a maré já banhou todo esse córrego aí, já é uma altura adequada para que os barcos possam sair de lá do porto, do porto do Bom Jardim da Barreta. Agora, esse é o momento que ele desliga o motor do barco, né? Desligou o motor do barco, aí a partir daí, a partir daí, eu vou ter que ir no remo, né? Lá na proa, no remo, até chegar lá no porto, mas vai ter algumas dificuldades, né? Porque a maré está muito baixa, ainda não preencheu a altura adequada, né? Para que os barcos circulem normalmente, né? Mas vamos até lá sim, vamos ao remo, né? Vamos conseguir chegar lá. Pois é, aí é um riacho, né? É um riacho que ainda não, que o mar ainda não preencheu totalmente, né? Que ainda está, ainda vai encher, né? Ainda vai chegar essa altura aí que vocês estão vindo e ainda falta preencher, né? Toda essa altura aí, ó. E desde já, peço a vocês que deixem um like, inscrevam-se no canal, tá bom, gente? Se eu não me engano, vai chegar, acho que está para acontecer aí, vai chegar uma... Uma rabeta, quer ver? Acho que é uma rabeta que vai... Vai chegar aí, quer ver? Daqui a pouco, acho que vai aparecer um rapaz com uma rabeta aí. E vai passar bem do ladinho de nós aí, bem do ladinho aí, bem... Basicamente esbarrando no barco aí. Vocês vão ver essa... Não vai dar para mim virar a câmera quando ele passar ao lado, porque a câmera está posicionada só para frente, né? Não tem como eu estar tendo uma agilidade rápida, né? Porque ela está fixada aí, tá bom? Pois é, eu peço a vocês que deixem um like no vídeo. Inscreva-se no canal, tá bom, gente? Vocês que é de Vigia, de Vigia de Nazaré, dê um like. Inscreva-se no vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal. Você que é de Belém do Pará e Coraci, Vila Sorriso de Coraci, inscreva-se no canal. Dê um like no vídeo, tá bom, gente? Compartilhe o vídeo com os amigos, com parentes, tá bom? Brasília também, deixa um like. Inscreva-se no canal. Cidade, né? Cidade como a... Tem muita cidade que eu não me recordo. Olha, agora que está vindo aí, está vendo só? Lá vem o rapaz com a rabita. Ele vai passar bem do ladinho aí, olha. Está muito raso, está muito raso. Ele está até com dificuldade de passar. Quer ver, vocês vão ver aí. Olha só, olha só. Escute aí, eu vou parar de falar. Vocês estão percebendo aí que está tão raso que aí se está até esbarrando nas pedras. Risco de até quebrar esse da rabita dele, né? Aí assim vai, percorrendo nesse córrego, que ainda não encheu, né? Completamente, para que os barcos possam circular. E também eu quero mandar uns abraços aqui, um abraço cidades e estado, né? Mandar um abraço especial também a São Paulo, que está me assistindo. Muito obrigado. Deixa um like. Inscreva-se no canal. Acione o sino das notificações, tá bom? Para que vocês possam sempre estar atualizados em novos vídeos do canal. São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Um abraço a vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me acompanhando, tá bom? E também a Vigia, Vigia Pará, Brasil. Vai lá, Vigia. Deixa um like. Inscreva-se no canal cada vez mais, tá bom? Vigia de Nazaré. Olha só, Vigia. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Macaé. E aí, Biafra. Um abraço aí, Biafra. Estão acompanhando. Biafra, Zélia. Estão acompanhando o meu canal aí. Um abraço a vocês. Vai lá, Rio de Janeiro. Deixa um like. Inscreva-se no canal, tá bom? Manaus. Manaus também estão me acompanhando. Um abraço a Manaus. E aí, Manaus? Deixa um like. Inscreva-se no canal. Açone o sino das notificações, tá bom? Para que vocês possam estar sempre atualizados aos novos vídeos do canal. Belém do Pará. Oh, minha Belém querida. Ciro de Nazaré, olha só. Ciro de Nazaré está chegando em outubro, hein? Vamos lá. Belém, Belém. Açone o sino das notificações. Deixa um like. Inscreva-se no canal. Vamos lá, Belém. É Salvador. Salvador, Bahia. Olha Salvador. Um abraço, Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês de Salvador. Deixa um like. Inscreva-se no canal, tá bom? Salvador, né? Fortaleza. Olha Fortaleza. Também estão assistindo Fortaleza. Vamos lá, Fortaleza. Deixa um like. Inscreva-se no canal, tá bom? Brasília, Distrito Federal. Também estão assistindo meus vídeos no meu canal. Um abraço a todos vocês, tá bom? Brasília, acione o sino das notificações para ficar atualizado em novos vídeos do canal, tá bom? Inscreva-se no canal. Dê um like no vídeo. Tá bom, gente? Tá bom? Pessoal de Brasília, Distrito Federal, um abraço especial a vocês. Recife, Pernambuco, também estão assistindo meus vídeos. Ô Recife, deixa um like no vídeo. Inscreva-se no canal. Acione o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal, tá bom? Recife, Pernambuco, olha só. Goiânia, Goiás, também estão assistindo meus vídeos. Goiânia, um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, acompanhando meus vídeos do canal. Açone o sino das notificações, tá bom? Deixe um like no vídeo. Inscreva-se no canal cada vez mais, tá bom? Goiânia, Imperatriz, Maranhão ou Imperatriz. Olha só, Imperatriz também estão assistindo. Um abraço para vocês, Imperatriz. Não esqueça de acionar o sino das notificações, tá bom? Para vocês ficarem atualizados em novos vídeos do canal. Deixe um like no vídeo especial. Inscreva-se no canal cada vez mais, tá bom? No canal. João Ville, João Ville Santa Catarina. Também estão assistindo meus vídeos. João e Ville. Tá certo, olha só. Graças a Deus, né? Deixe um like no vídeo, João e Ville. Deixe um like. Inscreva-se no canal. Acione o sino das notificações para que vocês não possam perder nenhum vídeo novo do canal, tá bom? Um abraço a todos vocês. Estamos chegando aí no porto, olha só. Estão quase chegando. Ainda está bastante raso aí, tá vendo? A Maria ainda não preencheu. A Maria ainda não preencheu. Amém. 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 Gente, vocês acompanharam todo o percurso da viagem. As dificuldades. Vocês viram que a maré tem que preencher todo esse nosso córrego. Onde os barcos circulam Onde fazem suas viagens Até o marzão Onde as pessoas vão fazer a pescaria Muito obrigado a vocês Muito obrigado mesmo por vocês Terem acompanhado até nesse momento O meu vídeo Deixa um like no vídeo Inscreva-se no canal Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado mesmo de coração E só para lembrar Deixa um like no vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo com amigos, com as famílias Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado e tchau tchau